Umbanda, Umbanda, Umbanda presenta Tentou que chorar, aquel que se foi E com seu conjuro, seu mega marcou Magia de gana, conjuro de amor Magia de gana, amor que voltou Magia de gana, feitiço de amor Fogueira encendida, que queima seu dor Jogando baralho, falando verdade Olhando destino, coa bola de cristal Lamento que chorar, aquel que se foi E com seu conjuro, seu mega marcou Magia de gana, conjuro de amor Magia de gana, amor que voltou Magia de gana, conjuro de amor 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 Magia de gana, amor que voltou Amor que voltou Amor que voltou Eu vou contar agora Como seguir na história De aquela formosa cigana Que não pudo temer a quem amava Hoje seu povo ora chorar E seu dançar lembro agora E é noite de lua cheia Se hoje eu lamento me atenda Oh meu amor, onde está meu amor? Oh meu amor, onde está meu amor? Eu vou contar agora Como seguir na história De aquela formosa cigana Que não pudo temer a quem amava Hoje seu povo ora chorar E seu dançar lembro agora E é noite de lua cheia Se hoje eu lamento me atenda Oh meu amor, onde está meu amor? Oh meu amor, onde está meu amor? Eu vou contar agora Como seguir na história De aquela formosa cigana Que não pudo temer a quem amava Hoje seu povo ora chorar E seu dançar lembro agora E é noite de lua cheia Se hoje eu lamento me atenda Se hoje eu lamento me atenda Se hoje eu lamento me atenda Oh meu amor, onde está meu amor? Oh meu amor, onde está meu amor? E eu lamento me atenda Que não pudo temer a quem amava Oh meu amor, onde está meu amor? E meu amor, onde está meu amor? E noites de lua cheia, se eu, seu lamento me atenda. Brila toda noite, espalhando o ar, como estrela guia, dona do luar, humilde veneza, que aflora no mar. Canto de misterio, susurro en su andar, joia preciosa, tesoro ancestral, vela flor radiante, troce en suas mãos, vestida de cores, le con seu olhar, meu destino incerto, sin errar. Brila toda noite, espalhando o ar, como estrela guia, dona do luar, humilde veneza. Brila toda noite, espalhando o ar, como estrela guia, dona do luar, humilde veneza, que aflora no mar. Canto de misterio, susurro en su andar, joia preciosa, tesoro ancestral, vela flor radiante, troce en suas mãos, vestida de cores, le con seu olhar, meu destino incerto, sin errar. Canto por um mundo, para chilobar, hermosas ciganas, de la mar. Canto de misterio, susurro en su andar, humilde veneza. Canto de misterio, susurro en su andar, humilde veneza.